Música Estamos no início da trilha em direção a Cachoeira da Cascata, no alto da Serra de Murici, mais uma atração turística que será certamente incorporada pelo turismo de aventuras em Alagoas. Bom, a Cachoeira da Cascata, um pouco de conhecimento geográfico histórico, ela nasce na fazenda, na verdade na mata do Retiro, formada por dois rios, o rio Retiro e o rio Jaqueira. Percorre 10 quilômetros aonde recebe o nome de Cachoeira da Cascata, daqui seguindo ela vai parar lá no rio Mundau, já em Murici. É um paraíso ecológico de dimensões inimagináveis, caminhada média, não é para qualquer uma caminhada, mas o espetáculo vale realmente a pena. E concluindo esse dia fatigante, mas imensamente contente por ter visitado essa região maravilhosa de Alagoas, dentro da zona da mata, estamos aqui agora na Pedra do Bonito, um dos pontos mais altos aqui na região de Murici. Em torno, a gente vai poder visualizar a imensidão da Mata Atlântica. Música Música